Tem 47 processos, 48.112.82.1994.14. Prorrogação dos prazos para Boa Vista e Energia S.A. explorar ao T.E. senador Amon Farias de Melo, localizado no município de Boa Vista, Estadio de Roraima. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Por meio da resolução autorizativa 2.894, de 2011, foi transferida da Eletronorte para Boa Vista e Energia a autorização para a implantação e exploração da O.T.E. senadora Amon Farias de Melo, objeto das resoluções 427, de 1º de novembro de 2000 e 1.018, de 21 de agosto de 2007, com 147,81 MW de potência instalada, localizado no município de Boa Vista, Estadio de Roraima. A transferência da outorga foi realizada com validade até 10 de fevereiro de 2012, conforme estabelecido no artigo 3º da Portaria 58, de 10 de fevereiro de 2010, editada pelo Ministério de Minas e Energia. Registra-se que, pela Portaria 58, 2010, foi reconhecido pelo MME, com base em manifestação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, a inviabilidade da realização da licitação prevista no artigo 1º da Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que foi regulamentado pelo artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto 7.093, de 2 de fevereiro de 2010, vigente à época. A inviabilidade decorreu do então iminente comprometimento do suprimento de energia elétrica, à Boa Vista, em face do agravamento da crise energética na Venezuela. Isso é um fato reconhecido pelo CMSE. Por intermédio da Carta nº 14, protocolada em 26 de março de 2012, a interessada requereu a prorrogação do prazo da transferência da outorga realizada pela Resolução nº 2.894. Alegou que ainda se configuraria a situação emergencial de suprimento de energia elétrica ao município de Boa Vista. Em 26 de março de 2012, foi sorteado o relator da matéria. Após o retorno dos autos à área técnica para complementação da instrução processual, a SCG apresentou sua análise do pedido por meio da nota técnica 147, de 2012. A Procuradoria-Geral da ANEL, por intermédio do parecer 595, de 19 de novembro de 2012, realizou então a análise jurídica da matéria. E após a análise jurídica, a SCG, mediante o Memorando 1062, encaminhou os autos à deliberação do colegiado. Por intermédio da portaria 396, recente, agora de 5 de novembro de 2013, com base em nova manifestação do CMSE, o Ministério reconheceu a inviabilidade da realização da licitação prevista no artigo 9º, para a 1º do Decreto nº 7.246, e, em razão da emergencialidade da contratação de geração, indicou a própria Boa Vista Energia como responsável pela realização de chamada pública para a geração. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Nelson Sérgio Howell, representante da Boa Vista Energia S.A. Senhoras e senhores diretores e mais membros da mesa. Nós queremos usar esse espaço aqui até para o próximo item da pauta, também é mais um pedacinho dessa mesma situação da Boa Vista Energia. Então, nós vamos falar apenas uma vez e já vale para o próximo. Então, eu retiro a sustentação oral da próxima item da pauta. Isso serve mais para que nós possamos trazer aqui a nossa situação enquanto concessionário de energia elétrica, distribuidor de energia elétrica, em que, mediante a comunicação da Venezuela, de que aquele fornecimento, aquele suprimento que a Eletronorte tem lá no estado de Roraima, e que, a partir daí, tem um contrato de suprimento para a Boa Vista Energia, e, diga-se de passagem, é todo o lastro contratado da Boa Vista Energia, vem deste contrato, a Venezuela comunica que, em determinado momento, terá que racionar até 60 megawatts da usina de Guri, que chega até Boa Vista. Ora, o Ministério, tendo que providenciar que esses 60 megawatts sejam supridos à localidade, o original seria que exigisse de que o nosso supridor, já que tem um contrato conosco, o faça, e não simplesmente designar à Boa Vista que tem um contrato de distribuição para que também seja agente de geração, sem expertise para isso. Portanto, pela portaria 58, como aqui foi citada, foi autorizado que a Boa Vista, assim, o fizesse e disponibilizasse até 60 megawatts de energia em Boa Vista, para suprir aquela deficiência que possivelmente viria. E assim o fez também, dizendo ao eletronorte que deveria transferir para nós as instalações da UHE senador Arnon, mais conhecida por floresta, e que, no momento, eu não sei por que no voto do relator está 147 megawatts, o que nós conhecemos são 85. Esses 85 vieram para nós, para que nós pudéssemos, então, lá colocar esses 60 megawatts, disponibilizando suas instalações para que a tancagem, a subestação, barramentos, a linha, tudo isso estivesse lá disponível, nós só precisássemos colocar os 60 megawatts. Bom, analisando isso, essa usina tinha três máquinas geradoras lá, duas de 30 e uma de 25. Essas duas de 30 para nada mais serviam, se não apenas para a sucata, e a de 25 era capaz de ser reformada. Portanto, não tínhamos como providenciar um espaço físico maior para colocar lá 60 megawatts de potência. Lá dentro só cabiam 40. Os outros 20, façam o que com esses outros 20? Nós temos que colocar. Pois sim, pedimos uma nova autorização, então, para uma nova usina, que nós tínhamos espaço numa subestação chamada Distrito, e que lá caberiam esses outros 20 megawatts. Assim, o fizemos, e um ano depois, aproximadamente, a ANEL nos deu os atos autorizativos, uma concordando com a transferência da senadora Arnon para a Boa Vista, e a segunda autorizando a usina de Distrito a operar. Pois bem, assim o fizemos, observando o princípio da consulta pública, o menor preço, a chamada pública e etc. para os 60 megawatts. Lá estão. No decorrer do processo, em 2011, o CMSE recomendou e deliberou isso, dizendo o seguinte, a situação lá ainda continua, e os 60 megawatts que lá estão devem continuar. Devem continuar. Bom, aí nesse momento, o que fizemos, então? Nós contatamos com a EPE, e que entendemos que fazer projeto de referência para atender o mercado por mais um ano, um ano e meio, estourando dois, que seria até 2014, como foi recomendado, não seria viável isso. Até porque nós não teríamos outro espaço para colocar isso lá, que não fosse exatamente no mesmo lugar que já estavam aqueles 40 e aqueles 20. Ou seja, projeto de referência, licitar, contratar novos 60 megawatts, significa dizer que, não necessariamente, aquele mesmo empreendedor que lá está seria o vencedor. portanto, parar, para trocar os 60 megawatts por outros 60 megawatts, seria o mesmo que trocar pneu com o carro em movimento. Não faria sentido. E considerando ainda o preço disso, a própria EPE entendeu isso, e se posicionou favorável à questão da renovação desses contratos, por mais um espaço de tempo, e que só, claro, o Ministério teria competência para fazê-lo, uma vez que a 12.111 já estava esgotada no que dizia a respeito aos seus 36 meses. Bom, nós procuramos o MME e fomos, digamos assim, aí o MME não concordou com essa renovação de contratos, que a própria EPE estava recomendando que fizesse. Nós procuramos a ANEL, nós procuramos a ANEL, que naquela ocasião se manifestou que seria necessário, sim, uma portaria do MME, para que a gente pudesse renovar essas concessões que lá estavam. Contatamos novamente o MME, o MME se posicionou contrário a esta portaria. Retornamos a ANEL, e tivemos, e isso está nos autos do processo, e tivemos a manifestação de que o ideal seria, sim, a emissão de uma portaria. Entretanto, não obstante isso, iria encaminhar a matéria para aprovação da diretoria, entendendo que a própria solicitação do CMSE já daria conforto para que isso fosse, assim, prorrogado. Na mesma ocasião, mandado o processo para a Procuradoria da ANEL, a mesma se manifestou, mais uma vez, confirmando que, sim, tem que ter uma portaria. E no que diz respeito ao item pretérito, a mesma Procuradoria manifestou-se por convalidar aquele passado. Pois bem, nesse sentido, a Boa Vista, vendo que isso não ia acontecer em momento hábil, em momento em que o contrato estaria encerrado, e depois disso não poderíamos mais renovar, e aí, não podendo renovar, significava o quê? Desligar, apagar aquela região, não manter mais esse contrato, e num momento iminente, enquanto que nós temos lá uma rede, uma linha, que é capaz de transportar até 200 megawatts, já estava limitado a 125, e nos dias atuais isso já está em 95, e os 95 não são sendo necessários, porque de vez em quando a gente tem alguns afundamentos de tensão lá, que tem que botar essas usinas a rodar, justamente para compensar, nós nos cercamos de todas as, a segurança, de que a recomendação do CNSE, de que nós devêssemos manter lá os 60 megawatts, observado o menor custo, assim o fizemos, fizemos tomada pública, de preço, para obter o preço, para que pudéssemos fazer a chamada, um edital, e verificar qual seria a referência. Pois bem, nós mandamos, se eu não me engano, 11 ou 13 consultas de preço, a diversos possíveis fornecedores dessa energia, dessas máquinas, e apenas 3, 4 ou 5 retornaram com essa proposta, inclusive o que lá estava. Pois bem, analisando isso, o que lá estava, no que diz respeito à floresta, em relação ao menor preço apresentado, era quase 7% menor do que esse menor preço. Em relação à média dos preços apresentados, mais de 20% menor do que a média de todos os preços que foram apresentados. Ok, no caso de distrito, algo semelhante, próximo de 7% também menor que o menor preço, e mais de 20% menor do que a média dos preços apresentados. Ora, a Boa Vista procurou, então, ser previdente. Fez tudo o que estava ao seu alcance. Manteve o suprimento à Boa Vista, não apagou em momento nenhum, conseguindo manter lá todos aqueles afundamentos de tensão, e suprindo quando houveram as faltas da Venezuela. Se os senhores considerarem, olharem agora nessa revisão tarifária que tivemos, o nosso DEC-FEC lá da empresa, apesar de ter momentos acima do regulatório, se você desprezar, desprezando a questão que é de conta da Venezuela, os apagões que vêm da Venezuela, sobre o qual não temos nenhuma ingerência, e essa ingerência, se alguém tivesse que ter, seria a Eletronorte, que é o nosso supridor, está dentro do regulatório. Se olhar as perdas que nós temos lá, está dentro do regulatório. Pois bem, nós mantivemos o suprimento, nós asseguramos o menor custo, nós diligenciamos junto ao Ministério de Minas e Energia, junto aqui à agência, junto à EPE, e fizemos o que tinha que fazer, não deixamos apagar e renovamos os contratos, mesmo sem ter esta autorização, para que o comodato da Eletronorte continuasse, e que nós continuássemos explorando lá em distrito. Bom, nesse momento, em que sai a portaria do Ministério, e que manda que nós mantenhamos lá os nossos, os 170 megawatts, ou seja, a solução de N-1, que seria manter os 60, mais 110 agora, para 2014, e mais 818, passando isso para 189,8, em 2015, nós entendemos que os 60 estão lá dentro, e lá estão, então, neste momento, daqui para frente, se a portaria do Ministério, não dá segurança, a ANEL, para que resolva essa questão, de prorrogar esses contratos que lá estão, e que seria a menor preço, não existe preço menor do que esse que está lá, e nós temos que, e nós temos a possibilidade de renovar isso por mais um ano, uma vez que o primeiro ano vence agora, em março de 2014, nós poderíamos prorrogar isso por mais um ano, e temos essa energia barata, vamos ter que licitar os 170 megawatts lá hoje, inclusive, esse 70 é um preço que sairá muito mais caro do que isso. Bom, eu estou excedendo o meu tempo aqui, como eu disse, eu vou estar falando pelos dois, já peço desculpa, mas, desse modo, o que é que nós entendemos? que a Boa Vista, tendo feito tudo isso, ela não pode ser penalizada, na nossa análise, nós defendemos o interesse do consumidor, mantendo a energia, mantendo a qualidade, defendemos o interesse do setor elétrico, mantendo essa energia lá, não apagando, nós defendemos, preservamos a CCC, no que diz respeito ao preço mais barato, para a cobertura dos custos de lá, e preservamos também a concessão, no que diz respeito ao equilíbrio. nós queremos frisar, que se nós tivermos que devolver esse montante, pela não convalidação desse passado, a CCC, nós estaríamos tendo que devolver algo em torno de 100 milhões de reais, para a CCC, o que significa dizer, que a Boa Vista, que tem uma receita anual, requerida da ordem de 194 milhões, nós estaríamos tendo que tirar mais de 50% de uma receita anual da empresa, o que estaria inviabilizando totalmente o empreendimento, a concessão. A nossa pergunta, que fica aqui, tanto para a ANEL, quanto para o Ministério, quanto para quem estiver ouvindo, será que é isso que nós estamos querendo mesmo? Inviabilizar a concessão? Obrigado, diretor. Procuradoria. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso ainda em 2012, por meio dos pareceres 595 e 596, aqui já me manifesta também em relação ao item 48, a questão fática essencialmente é a mesma. Bom, existe uma disposição legal da lei 2111, de que essa contratação da energia precisa ser feita por meio de leilões precedidos de um projeto de referência. O decreto 7246 de 2010 estabelece as hipóteses em que, sendo inviável a licitação, pode ser autorizado, entre outras situações, uma contratação emergencial. Agora, essa caracterização precisa ser feita por uma portaria do MME. E ela veio no ano de 2000, portaria 58, mas foi uma portaria com prazo de 24 meses e sem nenhum dispositivo tratando de prorrogação. Pressupõe-se que, durante esse período, deveria ser feito o projeto de referência para que essa modalidade de contratação se tornasse, não uma contratação emergencial, mas uma solução para o atendimento desse caso. Passaram-se os 24 meses e o Ministério Minas e Energia não editou nenhuma portaria estabelecendo uma hipótese de prorrogação e nenhuma outra portaria reconhecendo novamente a inviabilidade da licitação. Por isso, em 2012, no momento que a Procuradoria emitiu o parecer, entendeu-se que, enquanto não houvesse uma manifestação expressa do Ministério de Minas e Energia, reconhecendo essa inviabilidade, não poderia ser entendido como passível de simples prorrogação por parte da ANEL. Essa foi a avaliação, repito, feita lá em 2012. Após isso, teve uma série de fatos aqui, uma sequência de fatos e trocas de correspondências que não foram analisadas pela Procuradoria, mas remanesce, em princípio, a manifestação à luz do Decreto 7246, que somente seria possível uma contratação, já que não houve a execução do projeto de referência nesse período, com o reconhecimento da inviabilidade da licitação por meio de uma nova portaria do Ministério de Minas e Energia. Bom, senhores diretores, primeiro, agradeço a manifestação do representante da empresa, está ajustado lá no voto, de fato, são 85,93 megas a potência da usina Senador Arnonde Melo. Segundo, antes de adentrar a leitura do voto, se em quanto ao mérito, quanto à essência, a discussão desses dois próximos processos, que são análogos, é muito similar dos dois processos anteriores. A gente reconhece o esforço do agente, tem sensibilidade, lá todo o trabalho, ao longo de 10 anos, buscando viabilizar um LP. Aqui, o fornecimento de energia é uma capital do Estado do país, que hoje se encontra no sistema isolado, tem previsão que em 2016 seja interligada, ao sistema interligado nacional. Entretanto, leis e regulamentos impedem a atuação da agência. Nesse caso, até compreendo a manifestação do representante da empresa, que expôs e pontuou, detalhou muito bem o acontecido, mas sintetizando, existiu, pelo CMSE, o reconhecimento de uma situação energética, de atendimento energético à capital de Boa Vista delicada, e, diante disso, autorizou a instalação de 60 megas para atender a capital, até março, fevereiro, março de 2012. E, agora, novamente, o Ministério faz, por meio da portaria 396, de novembro de 2013, e reconhece que essa situação se agravou, tanto é que manda contratar para 2014, não mais 60, 170,8 megawatts, e, para 2015, 189,1 megawatts. Porém, no íntere, entre maio de 2012, fevereiro de 2012, e, agora, novembro de 2013, não tem ato do Ministério. E, pelo fato de não ter ato do Ministério, e ter, como eu vou agora justificar em meu voto, o procurador já teve a oportunidade de falar, uma disposição em lei, literal, dizendo que é necessário a portaria do ministro, não é nem do ministério, do ministro de Estado de Minas e Energia, ou seja, não pode ser nem do secretário executivo, nem do secretário de Minas e Energia, tem que ser do ministro. Logo, a agência em que pese a sensibilidade e o fornecimento de energia por essas duas térmicas, a que está em apreço, e a seguinte, que é a UTE Distrito, ela forneceu, de fato, energia à capital, ao reconhecimento que, se não houvesse essas térmicas, certamente o suprimento da região seria significativamente abalado, mas a agência tem que, ao decidir se ater as leis, aos regulamentos, e, infelizmente, mesmo reconhecendo a necessidade dessas térmicas, não tem como fazer outro encaminhamento para o colegiado, a não ser o que está aderente à lei e aos regulamentos. Logo, trata-se da análise do pedido de prorrogação do prazo de transferência da outorga à Boa Vista Energia, por meio de resolução autorizativa, número 2.894-2011, para implantar a UTE Senador Arnon de Mello na qualidade de produtor independente. Registra-se o contexto histórico e normativo que implicou a edição da resolução autorizativa 2.894-2011. Nos últimos meses de 2009, o Estado de Roraima enfrentou crise que poderia comprometer seu suprimento de energia elétrica. O problema decorreu da redução da energia elétrica exportada pela Venezuela para esse Estado por meio da interligação elétrica Santa Helena-Boa Vista em 230 KV. Situação essa, senhores diretores, que se agravou nos dias atuais. Note-se que o sistema elétrico da distribuidora Boa Vista Energia, que atende o município de Boa Vista, em Roraima, por força do contrato contra a seção número 21-2001, é suprido pelas centrais elétricas do norte do Brasil por meio do contrato com a CVG Eletrificação de Carônia Edelca. A época da referida crise já vigorava a Lei 12.111-2009, que estabeleceu que concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de instalações de distribuição de energia elétrica nos denominados sistemas isolados deveriam atender a totalidade de seus mercados por meio de licitação nas modalidades de concorrência ou leilão a ser realizada direta ou indiretamente pela ANEL de acordo com diretrizes do MME. E o sérgio da controvérsia é isso aqui, senhores diretores. Então nós temos uma lei de 2009, a 12.111, estabelecendo que o atendimento a sistema isolado ela se dá por licitação. Mas tem um ponto que excepcionaliza a lei. Destaca-se que no caso de inviabilidade de licitação, o artigo 1º do decreto 7.093, de 2 de fevereiro de 2010, vigente à época, não está mais, que regulamentava a matéria, previa que a contratação de energia elétrica deveria ser realizada mediante chamada pública, observada as diretrizes estabelecidas pelo MME, que indicaria, inclusive, o agente responsável pela execução, pelo prazo e pelos respectivos montantes de energia. E assim o foi feito. Por meio da portaria 58-2010, o MME reconheceu a inviabilidade da realização de licitação e indicou a Boa Vista Energia como agente responsável pela realização da chamada pública. O reconhecimento foi feito com base em manifestação prévia do CMSE, exalada em sua 78ª reunião, que ocorreu em 25 de janeiro de 2010, no sentido da necessidade da ampliação temporária da capacidade instalada na geração termoelétrica em Boa Vista. E como consequência, a Boa Vista Energia tomou providências para a contratação de locadora visando a disponibilização de 60 megawatts ao seu sistema elétrico e solicitou a transferência da outorga da UTS senador Arnonde Mello até então de titularidade da Eletronorte. A transferência da outorga foi realizada por meio da resolução autorizativa 2894-2011 com validade temporária até 10 de fevereiro, que era o prazo em que a decisão do Ministério pela portaria 58 reconhecia que deveria ter esse suprimento. Então, o ato do Ministério aderente ao que o que disponha o decreto de 7093 deu prazo para esse atendimento sem licitação. E essa aqui que é a serra da controvérsia. O prazo para não atender sem licitação é 10 de fevereiro de 2012. Mesmo havendo atendimento após essas datas, precisa-se de um ato do Ministério dando reconhecimento e esse ato não existe. Ocorre que em 26 de agosto de 2012 a interessada apresentou o pedido de prorrogação do prazo de transferência da outorga fixada na resolução da ANEL de 2894. A ECG mediante a nota técnica 147 recomendou o provimento do pedido sob o argumento que na 95ª reunião do CNPE ocorrida em 27 de abril foi deliberada a não contratação de geração adicional no momento e a manutenção até 2014 dos 60 megas de geração térmica em Boa Vista. Já a Procuradoria da ANEL por intermédio do parecer 596 de 2012 opinou pela existência de óbito jurídico à prorrogação pleiteada. Destacou a necessidade de que fosse formalmente reconhecido pelo MME a inviabilidade de realização da licitação ou que o Ministério corroborasse a possibilidade de prorrogação do prazo de contratação de 24 meses previsto então na portaria 58. Entende-se que assiste razão à Procuradoria mesmo tendo toda a sensibilidade e o reconhecimento da necessidade técnica mas o parecer da Procuradoria não consigo argumentos para sobrepô-lo. o Decreto 7.246 que está em vigor e revogou o Decreto 7.093 de 2010 manteve a necessidade de prévio e expresso reconhecimento por meio de portaria do Ministro aqui que eu falo do Ministro de Estado de Minas Energia da inviabilidade de realização do procedimento licitatório previsto em lei e aqui eu vou ler o excerto do decreto está lá no artigo 9º parágrafo 1º o procedimento licitatório será considerado inviável mediante reconhecimento por meio de portaria do Ministro de Estado de Minas Energia então para que se prorrogue a vigência dessa térmica fornecendo energia para Boa Vista é necessário então esse reconhecimento do Ministro porque se não tiver esse reconhecimento a empresa tem que fazer procedimento licitatório mesmo entendendo aqui o representante da empresa pelas razões que aqui expôs a sustentação oral da inviabilidade ou seja da execução desse procedimento no qual adianto os senhores diretores tenho grande sensibilidade ao que foi colocado de fato acho inviável mas o decreto fala que tem que ter esse ato infelizmente esse ato não existiu até hoje percebe-se que a transferência da outorga da UTS a NADU Arnon de Mello somente foi realizada de forma temporária em razão do reconhecimento da situação de inviabilidade de realização de licitação desse modo passados aproximadamente 30 meses da edição da transferência temporária da outorga entende-se que a prorrogação pleiteada somente poderia ser deferida na hipótese de prévio reconhecimento formal pelo Ministro do Estado de Minas Energia da inviabilidade da realização de certame licitatório e por meio da portaria 396 que foi editada agora em 5 de novembro o Ministério com apoio e manifestação do CMSE reconheceu a inviabilidade da realização da licitação prevista no artigo 9º para 1º do decreto 7.246 em razão da emergencialidade de contratação de geração e indicou a própria Boa Vista Energia como responsável para a realização da chamada pública chamada pública essa que se propõe a contratar 170,8 megawatts em 2014 e 189,1 megawatts em 2015 então esse é o comando da portaria e não fala nada para o passado e como a edição dessa portaria é um ato constitutivo ela tem eficácia de sua edição para frente caso tivesse feito menção ao passado ela teria que o fazer expressamente o fato do reconhecimento dessa necessidade para o futuro não ampara o reconhecimento do passado o ministério de minas e energia estabeleceu ainda que o prazo da contratação deverá de ser até a efetiva interligação do sistema isolado Boa Vista ao sistema interligado nacional conforme a portaria 258 de 2013 ocorre que a portaria 396 de 2013 não disciplinou os fatos ocorridos entre março de 2012 e a data de sua edição ao contrário a portaria 396 de 2013 limitou-se a reconhecer de forma constitutiva ou seja de sua edição em diante a impossibilidade de se realizar o certame listatório exigido pelo artigo primeiro da lei 12.111 de 2009 dessa maneira em que pese a PGE em seu parecer 596 de 2012 haver considerado a possibilidade de se reconhecer os efeitos pretéritos decorrentes da operação sem autorização válida e assim convalidar os atos praticados deve-se observar que se passaram 12 meses desde a edição daquele opinativo jurídico e nesse intervalo o ministério entendeu por bem não se manifestar quanto ao período pretérito é importante que fazendo a manifestação do procurador contextualizar em que momento se deu a decisão desse parecer esse parecer ele foi zarado no momento em que haveria a sinalização que sairia essa portaria já no mês seguinte então para não ter esse descasamento o parecer fez essa reflexão mas fato é que infelizmente não se avançou dessa forma logo encontra-se prejudicada tendo em vista esse decorrer de prazo hoje de convalidar algo que praticamente alcança o próprio período do contrato e não há portanto condições de se dar provimento ao pleito de prorrogação do prazo de transferência a boa vista de energia fixado na resolução autorizativa 2894-2011 para implantar e explorar o TE senador Arnold Mello em regime de produção independente de energia elétrica com base em tal exposição considerando o consta do processo 48500-0019-38-2010-2012 voto por conhecer do pedido de prorrogação do prazo de transferência fixado na resolução autorizativa 2894-2011 apresentado pela boa vista e no mérito negar-lhe provimento é o voto tem discussão André de fato tem um dispositivo expresso que não permite que nós façamos outra coisa a não ser obedecê-lo e vai ficar essa lacuna de geração que eu acho que a Eletrobras junto com o Ministério vai ter que resolver porque a distribuidora está numa situação bem difícil nesse aspecto de fato é uma situação delicada doutor Jorosa porque a distribuidora prestou o serviço o consumidor da área de concessão da boa vista energia usufruiu do fornecimento de energia entretanto não está havendo a contrapartida ou seja o pagamento pelo serviço prestado eu também eu também aqui fico incomodado com o assunto nós ficamos é o que disse o doutor André claro me colocando o lugar lá da distribuidora o doutor Neles colocou na sua sustentação também eu compreendo e eu diria que penso da mesma forma eu acho que realmente é uma questão de ordem prática uma questão de ordem da vida real vamos dizer assim que não tinha outra forma de fazer eu acho que a boa vista energia foi isso correto o que não seria sustentável era deixar de suprir o consumidor naquela situação claro que tem uma questão formal vamos assim chamar burocrática jurídica que tem que ser observada tem que ser conformada e às vezes realmente o serviço público nos deparamos com esses desafios às vezes você tem total sensibilidade acho que o procedimento correto é esse mesmo e às vezes tem um conjunto de regras que nos engessa eu diria que em alguns casos não sei se é o caso até caprichos que nos engessa tá certo aí o que eu procuraria saber doutor André se você acho que a boa vista também levou vamos dizer assim no limite poderia levar estou entendendo aqui por todo relato a sustentação oral que a forma de dar conformação jurídica legal aqui para se praticar esse para se reconhecer esse período pelo tudo que nós analisamos é necessariamente uma portaria do ministro sem essa portaria nós poderemos estar tomando aqui uma decisão que tem uma fragilidade que talvez não seja o caminho agora por outro lado não acho que seja nem de perto razoável que a concessionária tendo gerada energia entrega energia não tenha o direito de ter o ressentimento desse valor então a pergunta que eu ia te falar você chegou a falar lá no ministério com todos os calões inclusive o próprio ministro sobre isso e não teve sucesso ou não veja diretor-geral o pleito foi apresentado pela concessionária em 26 de março pela carta de número 14 de 2012 e desde essa data até o momento atual transcorrido em mais de um ano tomei todas as ações que estavam a meu alcance no alcance da minha relatoria infelizmente não consegui lograr isso nas ações que desenvolvi de tal sorte que de minha parte não tenho mais como contribuir para o processo não, mas me permite insistir na pergunta você falou com o ministro eu estou perguntando porque você não falou e eu vou falar eu estou colocando que de minha parte eu não tenho mais ações a tomar tomei todas as medidas que me eram cabíveis porque não sei eu não estou dizendo que falar vai resolver não sei mas eu acho assim que o doutor Nelson colocou e eu concordo e da parte deles eles fizeram o que estava ao alcance dele aí da nossa parte nós fazemos o que está ao nosso alcance o ministério faz o que está ao alcance e no final das contas a coisa não se resolve não, resolveu então claro todos nós vamos fazer umas coisas eu estou perguntando porque eu não fiz o máximo esforço eu pessoalmente não fiz até porque não tinha ainda total consciência dessa situação pode ser que o meu máximo esforço não vai agregar não vai resolver nada mas eu me sinto assim na obrigação de fazer isso porque realmente depois que a gente tomar essa decisão cada vez mais eu acho que vai ficando mais difícil conformar a situação entendeu então se pelo que eu estou entendendo não sei se essa decisão que nós estamos tomando aqui ou estamos discutindo aqui ela de alguma forma ela dificulta ou enfim viabiliza esse passo atrás da portaria ou não? é uma primeira decisão ela pode ser passível de recurso e até de deferimento de efeito suspensivo não, não eu digo a nível da tal portaria vamos dizer que o ministério por alguma razão se convença que cabe lá editar a portaria nesse sentido o fato de termos decidido aqui não dificulta isso não será um fato novo e pode ser revisitado o tema ainda mais nessa situação que é objeto a primeiro encaminhamento pode ter um recurso e também está nas mãos do diretor geral julgar um possível efeito suspensivo mas é que eu estou entendendo que isso não vai resolver suspender essa decisão aqui não vai resolver nada seria importante esse tempo para que o senhor esteja conforto de ter exercido e se dedicado ao máximo para ter convicção de tomar decisão não, eu estou me referindo assim para ser prático na verdade mas eu entendi que uma eventual esse assunto poderá ser revisitado por um pedido de reconsideração naturalmente é o caminho natural e se tiver eventualmente um fato novo no curso dessa questão isso resolve não é isso? a qualquer tempo a qualquer tempo é que na verdade o efeito suspensivo na verdade não tem efeito nenhum é só suspensivo é só suspensivo porque o prazo a gente não aqui basta um inciso um parágrafo a mais na portaria convalhando os atos pretéritos isso ok tá bom em votação bom nesse caso só me resta votar com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator mas aqui adiante que eu vou realmente como eu disse eu entendi que o doutor André fez o máximo que ele podia mas eu ainda vou fazer alguma tentativa nesse sentido eventualmente pode surtir ou não efeito mas dado que essa decisão então eu entendi que ela não impede a continuidade dessa estatativa eu voto também com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de prorrogação do prazo de transferência fixada na resolução utilizativa 2894 de 2011 apresentado pela boa vista energia e no mérito negar-lhe provimento